Diretamente nos estúdios Herbert Richards, você está no canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do YouTube. E agora eu trago o filé milhão de ofertas de caixas de som do site Magazine Luiza. Caixa de som Mundial CM400 Bluetooth Portátil por apenas R$ 521,91 ou 4x de R$ 144,98. Caixa de som JBL Gol 3 Bluetooth Portátil por só R$ 242,90 ou 2x de R$ 121,45. Caixa de som Mundial Multiconect Thunder por só R$ 215,99, está muito barato. Essas ofertas são do site Magazine Luiza, compra segura e entrega rápida. Essas e outras ofertas, link na descrição. E para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá o like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu!